Eita, ouvido do vaqueiro meu irmão, esse é o vaqueiro do amor Léo Silva, o vaqueiro da pisadinha, já que é pressão Ô morena linda dos cabelos cacheados, e de dois jeitos conquistou o meu olhar Conteiro, certeiro, meu coração tá flechado, pela primeira eu vivi, fiquei apaixonado Eu falei com seu pai, ele negou a sua mão, botei a mão no peito e falei com emoção O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro, mas vou carregar sua filha na garupa da lasão O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro, mas vou carregar sua filha na garupa da lasão O vaqueiro do mato agora é da cidade, amor é de verdade com a filhinha do patrão O vaqueiro do mato agora é da cidade, amor é de verdade com a filhinha do patrão Ô morena linda dos cabelos cacheados, esse sujeito conquistou o meu olhar Conteiro, certeiro, meu coração tá flechado, pela primeira eu vivi, fiquei apaixonado Eu falei com seu pai, ele negou a sua mão, botei a mão no peito e falei com emoção O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro, mas vou carregar sua filha na garupa da lasão O vaqueiro do mato agora é da cidade, amor é de verdade com a filhinha do patrão O vaqueiro do mato agora é da cidade, amor é de verdade com a filhinha do patrão Mas essa é minha sim, não essa é minha profissão Derrubaram o boi na faixa, a mulher no caminhão Mas eu sou nordestino com orgulho e com paixão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Ela mal tiriseira, cadu no jiquinho, cavado tremendo o breco, quando o veiro foi cair Mas o boi já saiu, a poeira já subiu, galera da fim bancada, o vaqueiro aplaudiu Mas o vaqueiro já botou o boi no chão, logo toda convivando que o vaqueiro é campeão Mas essa é minha sim, não essa é minha profissão Derrubaram o boi na faixa, a mulher no caminhão Mas eu sou nordestino com orgulho e com paixão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Mas essa é minha sim, não essa é minha profissão Derrubaram o boi na faixa, a mulher no caminhão Mas eu sou nordestino com orgulho e com paixão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Isso é que é forró com o vaqueiro da molha, o silvo vaqueiro da pisadinha Sela mal tiriseira, cadu no jiquinho, cavado tremendo o breco, quando o veiro foi cair Mas o boi já saiu, a poeira já subiu, galera da fim bancada, o vaqueiro aplaudiu Mas o vaqueiro já botou o boi no chão Logo tô tá confirmando que o vaqueiro é campeão Mas o vaqueiro já botou o boi no chão Logo tô tá confirmando que o vaqueiro é campeão Mas essa é minha sim, não essa é minha profissão Derrubaram o boi na faixa, a mulher no caminhão Mas eu sou nordestino com orgulho e com paixão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Mas essa é minha sim, não essa é minha profissão Derrubaram o boi na faixa, a mulher no caminhão Mas eu sou nada gênio com o agulho e com o bajão Eu boto o boi na paz, na pista, sou campeão Chegou o fim de semana, começou o demantelho Que eu vou pra vaquejada, namorar e achar dinheiro Que eu já batei a senha, se prepara agora Peguei a calda do boi, que agora vai ou tora Que eu já batei a senha, se prepara agora Peguei a calda do boi, que agora vai ou tora Você já perdeu, você já ganhando Vaqueiro do amor, na vaquejada tá chegando Você já perdeu, você já ganhando Pede a vaquejada e a morena eu vou levando Você já perdeu, você já ganhando Vaqueiro do amor, na vaquejada tá chegando Você já perdeu, você já ganhando Pede a vaquejada e a morena eu vou levar Ei, isso é o vaqueiro, amor, é o Silvio, o vaqueiro da pisadinha E aqui a mulherada pula e dança, mas o vaqueiro vai no forró Chegou o fim de semana, começou de manter No que eu vou pra vaquejada, namorar e achar dinheiro Que eu já batei a senha, se prepara agora Peguei a calda do boi, que agora vai eu tora Que eu já batei a senha, se prepara agora Peguei a calda do boi, que agora vai eu tora Você já perdeu, você já ganhando Vaqueiro do amor, na vaquejada tá chegando Você já perdeu, você já ganhando Perdi a vaquejada e a morena eu vou levando Você já perdeu, você já ganhando Vaqueiro do amor, na vaquejada tá chegando Você já perdendo, você já ganhando É de a vaquejada e amarela eu vou levando Isso é que é porra com o vaqueiro E a bolha é o cimbo vaqueiro da pisadinha Eita menina, que é o desmanteiro de vaqueiro, papai Eita canção apaixonada, Léo Silva, o vaqueiro da pisadinha E eu tô nisso, o vaqueiro do amor Só me apaixonei uma vez, foi pela vida do galho Deixei os meus estudos e larguei a faculdade Já ganhei mil de broma de vaqueiro apaixonado Só namoro a vaqueirinha no meu cavalariado Sei que tem as patricinha, filha de advogado Tem de doutor engenheiro, tem também de empresário O coração do vaqueiro já tá todo despedaçado De tanto levar pancada e não quer ser mais maltratado Sei que tem as patricinha, filha de advogado Tem de doutor engenheiro, tem também de empresário O coração do vaqueiro já tá todo despedaçado De tanto levar pancada e não quer ser mais maltratado Oh, oh, vaqueiro bom eu sou, moro no campo e sou vaqueiro apoiador Apaixonado eu sou, pela vida do gado e pra ganhar meu coração tem que correr do meu lado Oh, oh, vaqueiro bom eu sou, moro no campo e sou vaqueiro apoiador Apaixonado eu sou, pela vida do gado e pra ganhar meu coração tem que correr do meu lado Só me apaixonei uma vez, foi pela vida do gado Deixei os meus estudos e larguei a faculdade Já ganhei meu diploma de vaqueira apaixonado Só não mora a vaquerinha no meu cavalo arriado Sei que tem as patricinhas, filha de advogado Tem de doutor engenheiro, tem também de empresário O coração do vaqueiro já tá todo espedaçado De tanto leva a pancada e não quer ser mais maltratado Sei que tem as patricinhas, filha de advogado Tem de doutor engenheiro, tem também de empresário O coração do vaqueiro já tá todo espedaçado De tanto leva a pancada e não quer ser mais maltratado Ô, 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 vaqueiro bom eu sou Moro no campo e sou vaqueira boiador Apaixonado eu sou pela vida do gado E pra ganhar meu coração tem que ser mulher de gado Ô, 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 vaqueiro bom eu sou Moro no campo e sou vaqueira boiador Apaixonado eu sou pela vida do gado E pra ganhar meu coração tem que correr do meu lado Moro no campo e sou pela vida do gado Eita, ouvido do vaqueiro, meu irmão Esse é o vaqueiro do amor É o silvo vaqueiro da pisadinha Aqui é a pressão Ô, maré na linda dos cabelos cacheados Esse seu jeito conquistou o meu olhar Ronteiro ou certeiro, meu coração tá flechado Pela primeira eu vivi, fiquei apaixonado Eu falei com seu pai, ele negou a sua mão Botei a mão no peito e falei com emoção O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar sua filha na garupa da lasão O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar sua filha na garupa da lasão O vaqueiro do bato agora é da cidade Amor é de verdade com a filhinha do patrão O vaqueiro do mato agora é da cidade Amor é de verdade com a filhinha do patrão Eita, musicão! Esse é o compassão do vaqueiro do amor Alôzão pra Giovanni Paredão Alôzão aí pra Luga, vaqueiro, primo forte O maré na linda dos cabelos cacheados Esse seu jeito conquistou o meu olhar Ronteiro ou certeiro, meu coração tá flechado Pela primeira eu vivi, fiquei apaixonado Eu falei com seu pai, ele negou a sua mão Botei a mão no peito e falei com emoção O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar sua filha na garupa da lasão O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar sua filha na garupa da lasão O vaqueiro do mato agora é da cidade Amor é de verdade com a filhinha do patrão Ô, vida do vaqueiro, meu irmão Alôzão pro meu parceiro Renato Vaqueiro Vida do vaqueiro, meu irmão Bebo pra dormir, acordo pra beber Quanto mais eu bebo, mais eu lembro de você Bebo pra dormir, acordo pra beber Quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Manda a lasão, o novo compostor Zé Madeira Cantou em compostor Juntos e misturados com o vaqueiro do amor Chegou o fim de semana, saiu com os amigos Começa a tomar uma pra me distrair E quanto mais eu vivo, parece um castigo Está tão difícil ficar longe de você E parece um petiço que você botou Preciso gentilmente achar uma saída E eu vou me livrar do seu falso amor Tomando um eu sei que eu cura essa ferida Olha que eu bebo pra dormir, acordo pra beber E quanto mais eu bebo, mais eu lembro de você Eu bebo pra dormir, acordo pra beber E quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Olha que eu bebo pra dormir, acordo pra beber Quanto mais eu bebo, mais eu lembro de você Que eu bebo pra dormir, acordo pra beber E quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Chegou o fim de semana, saiu com os amigos Começa a tomar uma pra me distrair E quanto mais eu bebo, parece um castigo Tá tão difícil ficar longe de você E parece um petisco que você botou Preciso gente em perto achar uma saída E eu vou me lembrar desse falso amor Toma no rumo, não sei que eu cura essa ferida Olha que eu bebo pra dormir, acordo pra beber E quanto mais eu bebo, mais eu lembro de você Que eu bebo pra dormir, acordo pra beber E quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Olha que eu bebo pra dormir, acordo pra beber E quanto mais eu bebo, mais eu lembro de você Que eu bebo pra dormir, acordo pra beber E quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Olha que eu bebo pra dormir, olha que eu bebo pra dormir Alôzão aí, parceiro, vamos lá da ação Tamo junto e misturado, aqui vem, mano, porró Tamo junto e misturado, aqui vem, mano, porró Eita, Xemini A moda agora tá todo mundo se atualizando A moda agora tá todo mundo se atualizando Mas minando em 15 anos já tão todas amorando Vou trocar meu carro velho que tá tudo enferrujando Já tô igual o ferro hoje, não tô mais nem namorando Vou gastar o meu dinheiro e vou comprar É o pageto, o fim do fazendeiro Pra rodar no mundo inteiro Agora é só curtição, só tomando um whisky gel Até nós fecha de grafino Com as filhas do fazendeiro A moda agora tá todo mundo se atualizando Mas minando em 15 anos já tão todas amorando Vou trocar meu carro velho que tá tudo enferrujando Já tô igual o ferro hoje, não tô mais nem namorando Vou entrar na moda nova, vou gastar o meu dinheiro Vou comprar é o pageto, o fim do fazendeiro Agora é só curtição, só tomando um whisky gel Até nós fecha de grafino Com as filhas do fazendeiro Eita canção apaixonada Léo Silva, o vaqueiro da pisadinha Só me apaixonei uma vez, foi pela vida do galho Deixei os meus estudos e larguei a faculdade Já ganhei meu diploma de vaqueiro apaixonado Só namoro a vaqueirinha no meu cavalarriado Sei que tem as patricinha, filha de advogado Tem de doutor engenheiro, tem também de empresário O coração do vaqueiro já tá todo despedaçado De tanto levar pancada e não quer ser mais maltratado Oh, 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 vaqueiro bom eu sou, moro no campo e sou vaqueiro, apoiador, apaixonado eu sou, pela vida do gado e pra ganhar meu coração tem que correr do meu lado Oh, 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 vaqueiro bom eu sou, moro no campo e sou vaqueiro, apoiador, apaixonado eu sou, pela vida do gado e pra ganhar meu coração tem que correr do meu lado Só me apaixonei uma vez, foi pela vida do gado Deixei os meus estudos e larguei a faculdade Cheguei em meu diploma de vaqueira apaixonado Só não mora a vaquerinha no meu cavalo arriado Sei que tem as patricinhas, filha de advogado Tem de doutor engenheiro, tem também de empresário O coração do vaqueiro já tá todo espedaçado De tanto levar pancada e não quer ser mais maltratado Sei que tem as patricinhas, filha de advogado Tem de doutor engenheiro, tem também de empresário O coração do vaqueiro já tá todo espedaçado De tanto levar pancada e não quer ser mais maltratado Oh, 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 vaqueiro bom eu sou Moro no campo e sou vaqueira boiador Apaixonado eu sou pela vida do gado E pra ganhar meu coração tem que ser mulher de gado Oh, 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 vaqueiro bom eu sou Moro no campo e sou vaqueira boiador Apaixonado eu sou pela vida do gado E pra ganhar meu coração tem que correr do meu lado Oh, oh, bora meu parceiro se vai na lotação Parceiro também, schelso do paredão, da Eletronica Sempre na competição, eu boto o boi na faixa Aqui é o vaqueiro bruto, campeão das vaquejadas Sempre na competição, eu boto o boi na faixa Aqui é o vaqueiro bruto, campeão das vaquejadas Sou filho do sertão, eu amo a vida do gato Tem a filha do patrão que anda sempre do meu lado Usa bota fivelão pra montar no seu cavalo E pra ganhar meu coração tem que ser mulher de gato Sou filho do sertão, amo a vida do gato E tem a filha do patrão que anda sempre do meu lado Usa bota fivelão pra montar no seu cavalo E pra ganhar meu coração tem que ser mulher de gato Eu sou vaqueiro bruto, filho do sertão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Aqui na vaquejada tem as varenas do sertão Mas quem ganhou meu coração foi a filha do patrão Eu sou vaqueiro bruto, filho do sertão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Aqui na vaquejada tem as varenas do sertão Mas quem ganhou meu coração foi a filha do patrão Sempre na competição, eu boto o boi na faixa Aqui é o vaqueiro bruto, campeão das vaquejadas Sempre na competição, eu boto o boi na faixa Aqui é o vaqueiro bruto, campeão das vaquejadas Sou filho do sertão, eu amo a vida do gato Tem a filha do patrão que anda sempre do meu lado Usa bota fivelão pra montar no seu cavalo E pra ganhar meu coração tem que ser mulher de gato Sou filho do sertão, eu amo a vida do gato Tem a filha do patrão que anda sempre do meu lado Usa bota fivelão pra montar no seu cavalo E pra ganhar meu coração tem que ser mulher de gato Eu sou vaqueiro bruto, filho do sertão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Aqui na vaquejada tem as varenas do sertão Mas quem ganhou meu coração foi a filha do patrão Eu sou vaqueiro bruto, filho do sertão Eu boto o boi na faixa, na pista sou campeão Aqui na vaquejada tem as varenas do sertão Mas quem ganhou meu coração foi a filha do patrão Que nós não é bonito, mas a gente, veja bem E veja bem, e veja bem Aqui de bom só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Sei que nós não é bonito, mas a gente, veja bem E veja bem, e veja bem Aqui de bom só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Sei que nós não é bonito, mas a gente, veja bem E veja bem, e veja bem Aqui de bom só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem bem diz que eu me preocupo com isso Beleza não põe na mesa, todo mundo sabe disso E eu sou solteiro, e não tenho compromisso Criticar não me abana, eu já quero é curtir Só sei que os meus beijos Tão dando um couro por aí A gente não é bonito, mas a gente, veja bem E veja bem, e veja bem Aqui de bom só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nem, nem tem Eu sei que nós não é bonito, mas a gente, veja bem E veja bem, e veja bem Aqui de bom só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Eita, Sérvidei Léo Silva, que é um pisadinho E eu, Toninho Silva, que é bom É estouro, papai Eu sei que nós não é bonito, mas a gente, veja bem E veja bem, e veja bem Aqui de bom só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Eu sei que nós não é bonito, mas a gente, veja bem E veja bem, e veja bem Aqui de bom só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, e não, nem tem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu sou solteiro e não tenho compromisso, muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu sou solteiro e não tenho compromisso, critica não me abala, hoje eu quero é curtir Só segue os meus beijos, tô dando coro por aí A gente não é bonito, mas a gente beija bem, e beija bem, e beija bem Aqui de bolsa tem um beijo, que dinheiro nós não tem, e nós não tem, e nós não tem A gente não é bonito, mas a gente beija bem, e beija bem, e beija bem Aqui de bolsa tem um beijo, que dinheiro nós não tem, e nós não tem, e nós não tem Essa é o Ivo, viu? Vai tocar nos paredões Essa parece com o Didi Alex, viu? O Léo Silva, o irmão! Espera! Menina, tira esse chote, veste a saia bem curtinha Dá uma rodadinha, você é bem bonitinha Faz a roleta minha bicicletinha Se você me aceitar, pode até cair na vinha Essa gatinha sensual, você dá uma rodadinha Não tem um que aguente quando veja uma calcinha Cintura de violão e o bumbum bem finado Você chega na balada, todo fica arrepiado Minha mãe me deu remédio, ela passou rolar em mim Se a gatinha vacilar, pode até cair na vinha A gatinha vacilou, passou perto de mim Quando ela escorregou, tava a peca de mim Caiu na vinha, caiu na vinha, caiu na vinha A gatinha vacilou, pois ela caiu na vinha Quando ela escorregou, tava a peca de mim Caiu na vinha, caiu na vinha, caiu na vinha A gatinha vacilou, pois ela caiu na vinha Caiu na vinha, caiu na vinha, caiu na vinha Banalisco, recorregou, tava a peca de mim Menina, tira esse short, veste a saia bem curtinha Dá uma rodadinha, você é bem bonitinha Pode usar um rolê na vinha, um bicicletinha Se você me aceitar, pode até cair na vinha Essa gatinha sensual, pode dar uma rodadinha Não tem onde aguentando ver sua calcinha Se torna de violão e o rumo, vem me dar Quando chega na balada, todo fica arrepiado Minha mãe me deu remédio, ela passou rolar em mim Se a gatinha vacilar, pode até cair na vinha A gatinha vacilou, passou perto de mim Quando ela escorregou, tava a peca de mim Caiu na vinha, caiu na vinha, caiu na vinha A gatinha vacilou, pois ela caiu na vinha Caiu na vinha, caiu na vinha, caiu na vinha Quando ela escorregou, tava a peca de mim Caiu na vinha, caiu na vinha, caiu na vinha A gatinha vacilou, pois ela caiu na vinha Caiu na vinha, caiu na vinha, caiu na vinha Quando ela se te perder, tava a peca de mim É sucesso pra trás Léo Silva Vai pras redes sociais Estourado, tudo teclado, né? Ticrão Começou a vaquejar, hoje tem competição Prepara meu batisteiro, vamos botar boi no chão Manda boi a papoteiro, eu sou vaqueira, ostentação Vaquejar de bom esporte, mulher é minha paixão Eita sucessão Compositor Léo Silva Vagueira Pesadinha e HD Amanheço o dia, sejo só raiar Vou selar o meu cavalo e vou ao campo cavalgar Farrei churrasco na roça, é noite de luar Esse é o meu sertão, aqui eu quero ficar Eu sou fazendeiro, pegador de boi no mar Nasci pra ser vaqueiro, amo a vida do gado Eu sou fazendeiro, pegador de boi no mar Nasci pra ser vaqueiro, amo a vida do gado Começou a vaqueirada, hoje tem competição Prepara meu batisteiro, vamos botar boi no chão Manda boi a papoteiro, eu sou vaqueira, ostentação Vaqueirada é meu esporte, mulher é minha paixão Começou a vaqueirada, hoje tem competição Prepara meu batisteiro, vamos botar boi no chão Manda boi a papoteiro, eu sou vaqueira, ostentação Vaqueirada é meu esporte, mulher é minha paixão Amanhece o dia, assiste o sol raiar Vou selar o meu cavalo e vou ao campo cavalgar Parra e churrasco na roça, é noite de luar Esse é o meu sertão, aqui eu quero ficar Eu sou fazendeiro, pegador de boi no mar Nasci pra ser vaqueiro, eu amo a vida do gado Pegador de boi no mar Nasci pra ser vaqueiro, eu amo a vida do gado Começou a vaqueirada, hoje tem competição Prepara meu batisteiro, vamos botar boi no chão Manda boi a papoteiro, eu sou vaqueira, ostentação Vaqueirada é meu esporte, mulher é minha paixão Começou a vaqueirada, hoje tem competição Prepara meu batisteiro, vamos botar boi no chão Manda boi a papoteiro, eu sou vaqueira, ostentação Esporte é vaqueirada e mulher é minha paixão Essa é o sucesso menino, segura os vaqueiros que tão chegando Didi Alex gravando tudo Geolime de Petrolina, na produção Eita, mais uma apaixonada Ofereço a minha galera de Petrolina Minha grande amiga Fabiana do Clube N10 Del Silva e o Raquel do Amor Tá chegando em com força, apaixonando os corações Mulher bandida, quando você perceber já vai ser tarde demais Porque quem faz aqui, aqui se mesmo paga E vai se arrepender e vai voltar atrás Você tá enganada, da nossa casa já não cuida mais Vai me deixando aqui todo embaçado É igual um carro sem roda e o teto amassado Rei de coração partido Quebrou o nosso amor e não se importou com nada Deixou o presente atrás e larma derramada Mas o futuro vem da frente e deixa o passado pra trás Ai, 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 ai Se arrependeu e vem voltando atrás Meu coração não te aceita mais Cicatriz, ferida, já não cura mais Ai, 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 ai Já vem dizendo que me ama demais E que viver sem mim já não aguenta mais E que perder o sono e que não dorme mais Eita mulher bandida Mulher bandida da desgraça Deixa os vaqueiros apaixonados mesmo Mulher bandida, quando você perceber já vai sentar demais Porque quem faz aqui é que você mesmo paga E vai se arrepender e vai voltar atrás Você tá enganada Da nossa casa já não cuida mais Vai me deixando aqui todo embaçado É igual um carro sem roda e o teto amassado Rei de coração partido Quebrou o nosso amor e não se importou com nada Deixou o presente atrás e larga derramada Mas o futuro vem da frente e deixa o passado pra trás Ai, 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 ai Se arrependeu e vem voltando atrás Meu coração não te aceita mais Cicatriz ferida já não cura mais Ai, 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 ai Já vem dizendo que me ama demais E que viver sem mim já não aguenta mais E que perder o sono e não dorme mais Eita mulher bandida Isso é Nelson Silva e o Raqueiro Amor Apaixonando os corações Eita é bicho bom, bicho bom é mulher Eita é bicho bom, bicho bom é mulher Eita é bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita é bicho bom, bicho bom é mulher O bicho bom é mulher O bicho homem ele é um animal Mas não quer entender que os direitos são igual A sua esposa quando arruma um amigo Ele chama de rapariga e ainda quer meter o pau Eita bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita é bicho bom, bicho bom é mulher O cabra tem em casa e ainda vai pro cabaré É Léo Silva e o Raqueiro Amor É Léo Silva e o Zé Madeira e o Xameco Os caras são de primeira e não vivem sem mulher São conhecidos como os reis da pisadinha Quando tem uma brechinha e ainda vai pro cabaré Eita é bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita é bicho bom, bicho bom é mulher O cabra tem em casa e ainda vai pro cabaré Eita é Léo Silva e o Raqueiro da pisadinha E o Raqueiro do Amor tá chegando Falouzão pro compositor Zé Madeira E Chameco Morrozeiro Eita é bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita é bicho bom, bicho bom é mulher O cabra tem em casa e ainda vai pro cabaré Eita é bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita é bicho bom, bicho bom é mulher O cabra tem em casa e ainda vai pro cabaré Mulher foi feita da costela de Adão Mulher merece respeito, carinho e muita atenção Ainda tem homem que não sabe o que é mulher Tem a sua esposa em casa, ainda vai pro cabaré Eita bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita bicho bom, bicho bom é mulher O cabra tem em casa, ainda vai pro cabaré O bicho homem, ele é um animal Mas não quer entender que os direitos são igual A sua esposa quando arruma um amigo Ele chama de rapariga, ainda quer meter o pau Eita bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita bicho bom, bicho bom é mulher O cabra tem em casa, ainda vai pro cabaré É Léo Silva, Zé Madeira e Xameco Os caras são de primeira e não vivem sem mulher Sou conhecido como o rei da pisadinha Quando tem uma brechinha, ainda vão pro cabaré Eita bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita bicho bom, bicho bom é mulher O cabra tem em casa, ainda vai pro cabaré Eita bicho bom, bicho bom é mulher Mulher é coisa boa, só não gosta quem não quer Eita bicho bom, bicho bom é mulher O cara tem em casa, ainda vai pro cabaré DJ Alec, gravando E Gia Lima, de Petrolina, Produções Ex-análcio, o vaqueiro da pisadinha aqui Eu me criei no mato, tenho orgulho de ser vaqueiro Mas quando eu avistei a filha do fazendeiro Minhas pernas tremeu, meu neve endureceu Fiquei que nem uma estátua, o meu corpo enfraqueceu Ô meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Se ela me quiser, marco o casamento agora Vou falar com o fazendeiro pra casar com a filha dele Se ele me disser ou não, eu carrego bem ligeiro Quanto no meu alazão, no meu cavalo ligeiro Não tem mais quem me acompanhe no meu cavalo foguete Quanto no alazão, no meu cavalo ligeiro Não tem mais quem me acompanhe no meu cavalo foguete Eu me criei no mato, tenho orgulho de ser vaqueiro Mas quando eu avistei a filha do fazendeiro Minhas pernas tremeu, meu neve endureceu Fiquei que nem uma estátua, o meu corpo enfraqueceu Ô meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Se ela me quiser, marco o casamento agora Vou falar com o fazendeiro pra casar com a filha dele Se ele me disser ou não, eu carrego bem ligeiro Quanto no alazão, no meu cavalo ligeiro Não tem mais quem me acompanhe no meu cavalo foguete Quanto no alazão, no meu cavalo ligeiro Não tem mais quem me acompanhe no meu cavalo foguete Oh 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 no Música Eita, seu menino, é sucesso, aqueirada, é sucesso, Léo Silva, aqueira do amor Música Sei que tem vida de princesa, é rainha na natureza, é filha do fazendeiro Eu sou vaqueiro e entro no mato fechado, no meu cavalo selado com a filha do fazendeiro Eu vou levando, é na garupa do cavalo, a rainha conquistou o coração desse vaqueiro Vou pra fazenda nem que eu passo o dia inteiro, mas eu peço logo a mão da filha do fazendeiro O fazendeiro você é muito legal e não vai negar a mão da filha pra esse vaqueiro Porque eu ando pela aí no mundo inteiro e não vou sair mais não sem a filha do fazendeiro Eu sou vaqueiro, só não tem muito dinheiro, mas vou dar todo o respeito da filha do fazendeiro Vou dar amor e carinho e muitos beijos, eu não largo mais por nada da filha do fazendeiro Eu sou vaqueiro, só não tem muito dinheiro, mas vou dar todo o respeito da filha do fazendeiro Vou dar amor e carinho e muitos beijos, eu não largo mais por nada da filha do fazendeiro Sei que tem vida de princesa, é rainha da natureza, é filha do fazendeiro Eu sou vaqueiro e entro no mato fechado, no meu cavalo selado com a filha do fazendeiro Eu vou levando é na garupa do cavalo, a rainha conquistou o coração desse vaqueiro Vou pra fazenda nem que eu passo o dia inteiro, mas eu peço logo a mão da filha pro fazendeiro O fazendeiro você é muito legal e não vai negar a mão da filha pra esse vaqueiro Porque eu ando por aí no mundo inteiro e não vou sair mais não sem a filha do fazendeiro Eu sou vaqueiro, só não tem muito dinheiro, mas vou dar todo o respeito da filha do fazendeiro Vou dar amor e carinho e muitos beijos, eu não largo mais por nada da filha do fazendeiro Eu sou vaqueiro, só não tem muito dinheiro, mas vou dar todo o respeito da filha do fazendeiro Vou dar amor e carinho e muitos beijos, eu não largo mais por nada da filha do fazendeiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal